Olá, primeiro ano, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. Hoje, na nossa aula de matemática, iremos falar sobre o real, o nosso dinheiro. Vocês conhecem essa cédula? Cédula de dois reais, cédula de dez reais, vinte reais, cinquenta reais, cem reais, cinco centavos, dez centavos, vinte e cinco centavos, cinquenta centavos, um real. Esse é o nosso dinheiro e a sigla que usamos para representar o nosso dinheiro é essa. Assim, representamos a sigla do nosso dinheiro. Vamos para a leitura e atividades, página 174. Durante algumas semanas, Carla economizou dinheiro. Vamos descobrir se ela já tem o suficiente para comprar um brinquedo? Puxa, eu tenho setenta e cinco reais. Carla, tem dinheiro para comprar um brinquedo? Antes, vamos ver os valores dos brinquedos? Boneca, oitenta reais. Bola, quinze reais. Turma da aventura, é um joguinho. E a pergunta, Carla tem dinheiro para comprar um brinquedo? Sim ou não? Segunda pergunta, qual brinquedo Carla não consegue comprar com o dinheiro dela? Boneca, bola, jogo? As cédulas e as moedas fazem parte do real, nosso dinheiro. O símbolo do real é R cifrão. Aí, nós temos as moedas e as cédulas que a tia Vivian já mostrou para vocês. Vamos para a página 175, atividades? Número 1, cerque com uma linha os grupos de dez cédulas iguais. Letra A, quais são os valores finais dos grupos formados? Letra B, ligue os grupos formados a uma nota de mesmo valor. Capricha. Número 2, observe os preços das brincadeiras e dos alimentos da festa junina na escola de Érica. Milho verde, três reais. Pescaria, dois reais. Pedaço de bolo, quatro reais. Letra A, observa quanto dinheiro cada criança tem. Aí, nós estamos vendo o que cada criança tem. Letra B, cerque com uma linha as moedas de que cada criança precisa para comprar o que quer. O menino, ele quer um pedaço de bolo. A primeira menina, ela quer um milho verde. E a última menina, ela quer participar da pescaria. Cerque as moedas que eles precisam para pagar cada produto que eles desejam adquirir. Página 176. Vamos comprar e vender? No nosso caderno de criatividade e alegria, nós já destacamos as nossas moedas e férias. Destacamos também essas figuras. Agora, nós iremos utilizar as figuras e as células para efetuarmos essa atividade. Compras efetuadas. Produto. A boneta. Quanto custa a boneta? A boneta. A boneta custa 15 reais. A camiseta. Quanto custa a camiseta? 25 reais. Pagou com 50 reais. Qual foi o troco que a pessoa recebeu? Na segunda imagem, nós temos o carrinho de brinquedo. 9 reais. O estojo. 7 reais. Pagou com 20 reais. Qual foi o valor que a pessoa recebeu de troco? Última imagem. Calça. 60 reais. 60 reais. Tabuleiro de xadrez. 30 reais. A pessoa pagou com 90 reais. Ela recebeu troco? Qual foi o valor que ela recebeu de troco? Letra A. Qual foi a compra mais cara? Letra B. Qual foi a compra mais barata? A letra C e a letra D, nós faremos na live. Página 177. Matemática e diversão. Comprando com consciência. E no supermercado, pode ser divertido. Mas é preciso saber escolher o que comprar. É importante optar por produtos saudáveis e que tenham preços justos. Tiago foi ao supermercado comprar lanches para levar à escola. Ele tem 10 reais. Tiago quer levar dois tipos de alimento e uma bebida. O que ele pode comprar com 10 reais? Mais, ajude-o a escolher o que for mais saudável. Aí nós temos barra de cereal, dois reais. Saquinho de salgadinhos, três reais. Uma caixinha de chiclete, dois reais. Refrigerante, dois reais. Maçãs, cinco reais. Sanduíches natural, cinco reais. Iogurte, três reais. Suco, dois reais. Monte um lanche bem saudável para Tiago e capriche na atividade. Beijos e até a próxima aula.